Oi, eu sou o Mars, e seja muito bem-vindo a este vídeo. Basicamente, como o primeiro vídeo, eu vou me apresentar e também apresentar o objetivo e o intuito do canal, e também o porquê dele ter sido criado. Bom, eu estava bastante entediado por conta dessa quarentena, então eu pensei, e se eu voltar a gravar vídeos para o YouTube? Inspirado em canais de opinião como o Digo ou o Golarte, eu acho que vocês perceberam por conta do estilo do vídeo. E agora fazer parte dessa comunidade dos canais pequenos de opinião. Bom, como eu disse, eu vou dar a minha opinião sobre algum assunto, sendo um assunto atual ou interessante, ou alguma coisa que vocês podem me mandar. Eu já estou até com uma ideia para o próximo vídeo aqui do canal. Não deu nem um minuto de vídeo e meu roteiro já acabou. Eu editei uma gameplay de fundo de seis minutos pra nada, agora eu estou bem triste. Obrigado a você que assistiu até aqui. Yeah, obrigado mesmo. Mas eu acho que basicamente seja isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu estou gravando esse vídeo às duas da manhã, porque é o único momento que tem silêncio na minha casa. Bom, é isso. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.